Transformação A lavra-chave da constituição histórica da FEPESP. Uma história em que não se esgota o ideal de congregar interesses pessoais em um sentimento de coletividade que move para a verdadeira evolução. Desde a sua fundação, a FEPESP atravessa um processo constante de transformação, movido por sua força associativa. É um moto contínuo de atividades, de envolvimentos, de tomadas de decisão com destaque a essa integração altamente participativa. Força associativa que representa a amizade, a união, a alegria, a felicidade, razões fundamentais para a FEPESP existir. Associativismo é força. Associativismo é vida. Parabéns a FEPESP pelos seus 88 anos de existência. 88 anos de amor e fidelidade. got hechos cristãos la República da Waze. Aage. Aage.